Oi meninas! Bom, o vídeo de hoje vai ser diferente, porque hoje eu vou dar uma dica muito boa, gente. Embora eu tenha vários vídeos dando essa dica, eu vou dar a minha e eu tenho duas opções muito boas e inclusive eu usei as duas, mas eu vou falar qual que eu gostei mais, tá bom? E o vídeo de hoje vai ser como reconstruir aquele seu pó compacto que quebrou. E você vai falar, ai meu pó novinho, acabei de comprar e plé, quebrou. Então hoje eu vou ensinar a vocês a como reconstruir o seu pó compacto que está quebrado. São muito simples, mas agora eu vou aqui arrumar a bagunça, que tá uma bagunça total, eu não vou mostrar pra vocês como tá, porque eu vou organizar pra vocês poderem ver e eu vou dar as minhas duas diquinhas muito boas e fáceis, você não vai precisar gastar, você não vai precisar fazer nada, apenas pegar aquilo que você tem na sua casa e usar pra reconstruir o seu pó compacto quebrado, tá bom? Então vamos começar com as diquinhas que eu vou dar pra vocês? Então vamos lá, bora lá! Bom, meus amores, então nessa parte do vídeo vocês não vão me ver, não vão ver o meu rosto, porque a intenção mais é mostrar como que eu vou reconstruir o meu pó compacto. O que que você vai usar? Você vai precisar de palitinhos de dente, assim ó, litinhos normais, água, não precisa ser essa quantidade cheia de água, porque tem muita água, a gente não vai usar tudo isso, mas água. E álcool, você vai precisar de álcool, tá bom? Então é muito simples. Então se o seu pó ainda tá naquele estado, que ainda tem aquelas partes mais durinhas, você vai quebrar o seu pó assim, ó. Até ele virar uma farinha de pó. Então você vai quebrar ele desse jeito, tá? Vai quebrando o seu pó. Até virar uma farinha. Porque tem que virar uma farinha, tá bom? Então voltando aqui, meninas. Vamos quebrar todo o seu pózinho. Eu vou acelerar o vídeo até os dois pó. Porque um é da Vult e um é de uma marquinha que eu comprei. Aí só pra fazer esse teste pra vocês, tá bom? Eu vou acelerar o vídeo pra me mostrar pra vocês como vai ficar o resultado do pó, como vai ficar o... Peraí. Como vai ficar o resultado do pó quando ele virar uma farinha, ok? E aí, meninas. Tá de volta. Soltei o cabelo, né? Tá vindo pra te fazer tudo. Mas agora eu vim pra mostrar como ficou, né, o resultado do pó. Gente, antes de eu falar pra... Não, eu vou passar primeiro pra vocês e eu vou explicar pra vocês como vai ficar em detalhes. E se você não achar que tá bom, é sempre assim. A primeira vez que eu fiz, por exemplo, eu fiz hoje, amanhã ficou bom. Não ficou bom depois de cinco horas. Então não se preocupe se você vê que ainda tá úmido, que tá um pouquinho úmido, mas deixa assim, ó, pra tomar bastante ar aberto até secar. Mas, ó, ele ficou bem bom. Ele vai ficar homogêneo mesmo, assim, ok? Então ele não fica ruim, ele fica muito bom. Então, se você achar estranho e falar, poxa, mas a Dani pegou... Gente, não sei se eu não consegui me ver. Então abaixo mais. Aí, ó, eu tive que improvisar. Então, se você falar assim, poxa, mas não ficou perfeito? Ó, ele vai ficar assim. Desse jeito. Então, se você vê que vai demorar, que... Olha, o que deu mais trabalho pra mim fazer foi esse. Inclusive, eu fiz e ficou muito bom agora. Tô vendo que ficou melhor do que esse. Então eu coloquei um pouquinho de água. Vamos fazer com isso. Colocando um pouquinho de água, um pingo. E um pouco de água. Agora eu vou falar da experiência que eu fiz e que eu recomendo, que eu acho que é muito bom. Eu costumo mesmo usar o álcool, porque o álcool, ele é sensacional. Não que a água não seja, mas é porque acho que a água deixa um pouco mais mole. Então se você colocar um pouquinho de água, fica bem mais... Bem mais bom. Eu ia falar bem mais bom. Fica bem melhor. Então, meninas, o que eu vou contar pra vocês é que vocês esperem até amanhã. Se você quer que fique perfeito daquele jeito, como se fosse o pão novinho. Então, eu posso até fazer. Eu acho que vou fazer isso. Deixar até amanhã pra mostrar pra vocês como ficou. Mas, ó, ele fica muito bom. Muito bom mesmo. Oi, meus amores. Bom, eu decidi mostrar pra vocês o resultado do pó, depois do dia seguinte. Por que depois do dia seguinte? Porque agora que o pó veio secar, aquela umidez do pó foi embora, ele parece que está úmido, ó, mas ele não tá, tá? Ele tá seco. Então é isso que importa. Então, porque eu recomendo a vocês esperarem até o dia seguinte. Porque se você ficar esperando durar 5 horas pra você poder usar o seu pó, ele vai ficar meio úmido. Você vai sentir um pouco o pó meio úmido e ele pode até quebrar. Então eu esperei até o dia seguinte pra você garantir que ele tá super seco e você pode passar. Eu vou fazer o teste pra vocês aqui agora. Gente, vocês viram que eu fiz o pó ontem? Eu vou usar primeiro esse daqui da Max Love. Ó. Eu vou passar com a esponjinha porque eu gosto de ficar bem rebocada. Aí depois eu espalho com o pó. Ó. Fica a mesma coisa. A mesma coisa. E agora eu vou usar o da Vood Cosmetic. Gente, eu sei que eu tô com bastante pó. Agora eu vou... Esparar ela. Acho que eu vou passar um blanchinho. Né? Pra... Não ficar tão pálida. Então, ele fica assim. Minha pele tá super macia. Então, olha. Eu recomendo que vocês esperem até o dia seguinte. Pra você garantir a certeza. Gente, ele não vai ficar assim, ó. Com esse efeito de novo, de loja. Não. Ele vai ficar desse jeito mesmo. Todo... Parecendo uma lua. Coisas catre... Coisas catre... Crateras. Ele não vai ficar perfeito. Mas o resultado é impecável. Então, eu recomendo que vocês esperem até o dia seguinte. Tá bom? Meninas, agora vamos lá. Eu tinha falado pra vocês que eu tinha usado... Que eu usei a água e o álcool. De qual que eu gostei mais? Gente, eu não vi diferença. Porque esse daqui, eu coloquei a água. E o da Vood, eu coloquei o álcool. Então, eu não vi diferença. Pra mim, eu acho que a única diferença que deu foi porque com a água demorou um pouquinho o pó a dissolver a água. E o álcool foi mais rápido. Mas o resultado é o mesmo. Se você não tem álcool, pode usar água. Sim, não tem problema. Né? Porque o resultado é o mesmo. E eu estou com muita pressa, por isso que eu vou acelerar as minhas palavras aqui. Porque eu preciso sair. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica da Dani. E em breve vai ter dicas sensacionais. Eu acho que vou fazer a dica do rímel. Pro seus cílios ficar enormes. Aquele efeito de cílios postiço. Mas é muito fácil. Você vai usar uma coisa simples. Você vai falar, poxa, só isso. E meus cílios vão ficar impecáveis. Uma diquinha super fácil. Com uma dica só, viu? Não é várias. Então, você não precisa sair pra comprar nada. Porque você vai usar o que você tem aí. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa, eu tô falando com pressa porque eu tenho que sair. Lembrando, se você não tem água, se você não tem álcool, pode usar água. Porque não tem problema, tá bom? Então, é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? E pode deixar comentários aqui, sugestões. Que eu vou virar um mundo pra descobrir coisa pra vocês. E pra trazer... As ideias que vocês tanto querem. Então, é isso, meus amores. E um big beijo de uma tomborrada. E até o próximo vídeo. Bye. E aí, eu me o bem? O steroids! E aí, eu digo isso, me tô com fata.